Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e a nossa querida cantora Thais Reis hoje teve uma noite toda especial, ela acabou de postar nas suas redes sociais que ela foi visitar o seu amigo Juliano que também participou da Fazenda 12, ela foi conhecer a casa do seu amigo Juliano e resolveu compartilhar com a gente e antes de começar o vídeo quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha no canal, se inscrever que é muito importante, ah não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão, lembrando que aqui tem vídeo de Biel e Thais todos os dias Tem alguém aí nessa casa? Tô de tênis minha filha Aqui ó, tênis no pé Gente, é um sítio É um sítio E povo milionário Boa noite senhorias Boa noite, olha que clima Que delícia essa casa, Juliano Olha, fizeram até bom beijo Gente, eu tô muito com vergonha que ela é casada, tchau Não se admire se um dia um beija-flor invadi Faz um tempão Que eu não Churrasqueiro Rapaz, diferente é churrasqueiro, hein Mas, mal passado Ah não, bem passado Eu prefiro bem passado É o bom solo do peito Tá bom Por um filho Ele vem dando arte ali, ó No placa Ai, eu amo tanto, gente É bem Oxi É É a única parte que tá achada Nossa, eu sou muito Eu tô caralho Boa viagem Tchau 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 Tchau